Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Olha o que vamos fazer hoje. Tirar o nome da marca aqui do chinelo, com a ajuda do estilete, assim. Vamos colocar na agulha três metros de fio de nylon. A minha agulha tá aqui, ó, eu vou aqui pra frente, ó. Pego um pouco da borracha, faço assim com a agulha. Entrei aqui, tô saindo aqui na frente, ó. Não é bem no meio do chinelo, é um pouquinho mais aqui pro lado, tá? Então, eu vou puxar esses fios, ó. Vou achar as duas pontas do fio e vou unir elas assim, ó. E vamos puxar, vamos dividir ele no meio. Ficou um metro e meio pra cada lado. Esse que tá saindo desse lado de dentro da correia, nós vamos enrolar aqui no final do chinelo. Com a ajuda do pininho aqui, ó, a gente vai colocar o fio aqui dentro e vai reservar pra depois. E agora aqui, vamos começar a trabalhar. Estou com a linha aqui. Comecei colocando seis pérolas de número oito. A linha tá saindo aqui da pontinha, ó, eu vou entrar... Assim, ó. Na primeira pérola que a gente colocou. Quando eu entrei ali, nós puxamos, já ficou a primeira florzinha. Então, agora a gente vai andar com a linha por dentro dela novamente, até chegar na primeira que a gente colocou ali, ó. Vou segurar assim pra facilitar. E vou dar toda a volta de novo. Eu, estando aqui na primeira, vou deixá-la bem aqui na pontinha e já vou passar na segunda. Aqui, ó. Não vamos costurar a primeira ali, eu vou encostar aqui, ó, onde vocês estão vendo, e daqui eu vou ali pro outro lado. Assim, e vou levantar a lacinha, pegar um pouco de borracha. Quando eu puxei aqui, ó, eu já vou entrar nessa aqui, que eu parei bem na entrada dela. Dá uma puxadinha na linha. Agora, nós já vamos colocar o miolinho da flor pra poder ir lá pro outro lado, ó. Meu miolinho é uma pérola número oito, também poderia ser uma dessa aqui. Fazer só isso aqui, ó. Tá? Aqui, eu vou fazer isso aqui. E vou passar assim, ó. E já entro dentro de novo, ó. Assim. Quando eu puxei aqui, ó, eu tenho uma linha que saiu daqui, então, eu vou vir pra cá, pra essa outra, ó. Eu não vou passar onde tá aquela linha ali, eu vou cruzar aqui, ó. Assim. E aqui, já posso dar uma puxadinha na florzinha. Devo a voltinha, porque eu preciso parar nessa aqui, ó. Passo por duas, passo por três. Agora, nós vamos prender essa florzinha aqui, ó. Boto o dedo aqui em cima, a agulha está aqui. Eu vou aqui pro outro lado. Assim, ó. Pego um pouco de borracha. Agora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou passar por dentro da florzinha. Se eu quiser passar pelo meinho aqui, também passo, ó, que eu já reforço ele. E vou pro lado de fora, que é onde eu vou começar a trabalhar. Aqui. Então, a gente só costurou essas beiradinhas da florzinha do meio. Eu estou aqui com a linha, ó, nessa pérola aqui. Agora, eu coloquei uma número seis, uma craquelada dez e uma número seis. Lembrando que essa craquelada aqui é a flor maior que nós vamos fazer. A linha está saindo do lado de cá, eu vou entrar na mesma pérola ao contrário. Assim. Vou passar pela verde e vou parar na craquelada. Centralize a craquelada rosa bem no meio do chinelo, ó. Eu vou aqui pro outro lado dela, ó. Pego um pouco de borracha e levanto a agulha. Assim. Quando vocês puxarem a linha, vocês vão ver que ela já vai ficar firme. E aí, eu vou entrar novamente por dentro da craquelada. Sempre damos uma puxadinha pra firmar o nosso trabalho. Cinco pérolas craqueladas de número dez aqui. Coloquei as cinco, a linha saindo de lá, eu vou entrar na mesma pérola ao contrário. Vou voltar por dentro de todas essas aqui novamente pra reforçar elas. É muito importante nós fazermos isso, porque só assim vai ficar firme a trama em cima do chinelo. Então, eu vou voltar com a agulha. Até chegar nessa aqui, ó. Quando nós paramos ali nela, vamos dar uma puxada assim, ó. Ela vai ficar mais durinha. Pra vocês deixá-la bem segura, vocês podem passar com a agulha assim, ó, por dentro. Façam isso duas vezes, passo mais uma vez. Quando eu faço isso e dou uma puxada, fica bem durinha ela aqui em cima. Estou aqui, agora eu vou colocar o meinho da flor. O meio é uma pérola de número dez. A linha tá saindo daqui, eu só vou fazer isso aqui, ó. Vou passar por aqui. Puxo e vou passar mais uma vez, ó. Assim, pra fazer um X aqui, deixar bem firme esse miolinho. Já posso vir com a linha pra cá, ó. Pra costurar aquela ponta da craquelada, pra continuar fazendo a trama. Vou parar nessa aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, ó, eu já consigo costurar a parte aqui da flor, ó. Vou fazer isso aqui. O ponto invisível aqui, ele vai de um espaço da craquelada até o outro espaço. E puxa. Já posso entrar na craquelada novamente. Assim. Coloquei aqui agora uma pérola número seis, uma oito e uma número seis. A linha tá saindo de lá, eu vou entrar na mesma craquelada ao contrário. Deixando assim, ó. Agora, vou parar na número oito. E faço isso aqui. Peguei um pouco da borracha, puxei e agora eu vou entrar novamente por dentro da número oito. Ficou assim, ó. Agora, eu estando aqui, eu coloquei cinco pérolas número oito, pra fazer a florzinha que é feita com a número oito aqui, ó. Coloquei cinco, porque a minha florzinha é de seis e eu já tenho uma ali, ó. A linha tá saindo de cá, eu vou entrar ao contrário. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou fazer toda a voltinha novamente, até voltar e parar nessa aqui, ó. Porque nós vamos reforçar a florzinha aqui, ó. Parei aqui, ó. Agora, já vou colocar o miolo aqui. O meu miolo é uma pérola número oito, né? Tá saindo ali e eu vou fazer isso aqui, ó. Entro assim. Tô segurando aqui, ó. E entro novamente por dentro da pérola. Vou fazer um X aqui dentro dela. A linha tá saindo ali e eu vou pra lá, ó. Vou pra esse lado de cá e agora eu vou fazer o contorno aqui na florzinha pra segurar ela também aqui. Passo por duas e passo pela terceira. Estou aqui, ó. Vou pegar um pouco de borracha e vou levantar minha agulha. Assim mesmo. Entro nessa número oito aqui novamente, ó. Pronto. Mais uma florzinha pronta. Então, esse nosso chinelo, ele tem três florzinhas. Eu estou aqui com a linha, coloquei uma verde, uma branca e uma verde. Todas essas três são número seis. Vou entrar ao contrário. Já passo por duas pérolas, por uma verde e por uma branca. Firmo aqui, ó. Deixo essa branquinha bem no meio e vou fazer uma costura aqui, ó. Pego um pouquinho da borracha e vou pro outro lado. Vou entrar novamente nessa aqui número seis, ó. Porque nós vamos começar a fazer a nossa traminha aqui, ó. Aqui eu coloquei cinco pérolas, número seis. Agora, esse resto de traminha vai ser só com a pérola número seis. A linha tá saindo daqui, ó. Eu vou entrar ao contrário. Vou puxar. Vou passar duas pérolinhas à frente. Deixar a pérola bem no meio aqui da trama, essa do meio. E as duas de cada lado aqui, ó. Tô aqui com a linha, eu vou fazer isso aqui. Vou daqui ali pro outro lado. Vou fazer isso aqui, ó. Assim. Agora aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Vão fazer assim, ó. Vão entrar por dentro da... Vão puxar. E aí, vocês podem fazer mais uma vez isso. Opcional aqui, tá? Ou vocês já podiam ter ido direto dessa aqui do meio. Então, aqui nesse miolo, eu vou colocar uma pérola número seis também. Coloquei uma pérola, tá saindo daqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar por baixo a trama e vou deixar que fique ali essa pérola. Quando eu puxei, ela já ficou ali. Agora, eu posso voltar por dentro dela de novo. Se a linha saiu antes por aqui, agora eu vou botar lá pra cá. E eu vou continuar fazendo a traminha. Puxei a linha, agora eu vou botar mais cinco pérolas aqui. Coloquei aqui, ó, as cinco pérolas. A linha tá saindo dessa aqui, eu vou entrar nela mesmo ao contrário. E vou puxar. Olha como vai se acertando já em cima da correia. Passo as duas à frente. Tô aqui, ó. Vou lá pro outro lado. Já pegamos um pouco de borracha. Quando eu puxo aqui, ó, já posso pegar aqui, ó. Entrar aqui dentro no meio e puxar. Quando a gente puxa pra cá, a gente traz a trama pra lateral aqui, ó. Já entro aqui dentro dessa pérolinha. Vou colocar o miolo de novo, que nem a gente fez ali, ó. Vou pegar mais uma pérola número seis. Aqui, eu vou aqui por baixo, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, já seguro ali. Venho de novo por dentro da pérola. Vou fazer isso aqui, ó. E fico aqui. Agora, esse mesmo jeito que a gente fez, uma, duas, a gente vai fazer até deixar um espacinho aqui. Acredito que vai dar mais umas duas vezes. Eu vou continuar fazendo aqui e já vou voltar com o passo a passo adiantado aqui pra vocês. Estou no fim e aqui eu tenho uma dica bem legal pra vocês, ó. Se eu for fazer mais uma florzinha aqui, ó, vai ficar muito em cima e aí a pessoa, ao caminhar, ao colocar o chinelo, vai ficar encostando na pérola, vai ficar ruim. Então, eu não consigo fazer mais uma florzinha de seis aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu acabei de costurar essa aqui, ó. Eu vou entrar dentro das pérolas aqui com a linha, a ponto que a minha linha venha de lá, ó. Não quero deixá-la nessa posição aqui que ela tá saindo pra cá. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer a volta. Tanto faça pra esse lado, pra aquele lado. O importante é vocês fazerem essa voltinha com a linha que eu tô fazendo aqui, ó. Passem por essas duas da lateral. O importante é a linha ficar vindo de lá. Aqui, ela veio e parou aqui, ó. Ela poderia tanto vir por esse lado de baixo, como pelo lado de cima. E agora aqui, nós vamos colocar três pérolas. Saindo lá, eu vou entrar simplesmente nessa aqui, ó. A gente puxar ela, ó, ela já vai se encaixar formando outra florzinha. Então, ela não vai ficar com seis, ela só vai encostar ali, ó. Puxando pra ficar firme, né? Agora, eu vou pra lá, ó. E aí, vai ficar muito bom aqui embaixo, ó. Vou passar por todas essas aqui da lateral. E vou parar nessa aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Vou segurar ela aqui e vou aqui pro outro lado. Então, desse jeito que nós estamos terminando aqui, se caso lá no outro lado da correia acontecer a mesma coisa, a gente vai fazer a mesma coisa. Não precisamos colocar as seis florzinhas, né? As seis... Puxei aqui, ó. Vou entrar aqui por dentro. Faço isso uma vez. Faço duas. Puxa firme. Vou entrar novamente por dentro da pérola. Já está prontinho. Prontinho, ó. E aí, vai ficar legal aqui, ó. Porque se nós fizéssemos mais seis aqui, ia encostar muito, né? Então, agora, eu já posso fazer isso aqui, ó. Com a minha linha por dentro da correia. Faço isso aqui umas duas, três vezes. Puxo aqui por dentro da correia. Vou fazer isso duas vezes e vou cortar o fio. Puxa firme. Vou fazer mais uma vez. Já posso cortar o fio, porque eu cheguei bem pra cá, não acabei lá no fim, lá, né? Puxa firme e já corta o excesso de fio. Prontinho. Olha que lindo, gente. Esse ladinho já está todo prontinho. Agora, nós vamos soltar esse fio que a gente deixou aqui, ó. Pra poder fazer o outro lado. Nós vamos desenrolar aqui, ó. Tira esse fio. E nesse fio, a gente vai colocar, vamos colocar a agulha pra começarmos a trabalhar. Estou com o fio aqui em cima, eu já vou vir pra essa pérola de cá. Deixa uma passando e vou pra segunda. E aqui, nós vamos começar a fazer a traminha desse lado de cá. Ó, estou aqui com a linha. Coloquei três pérolas de número seis. Uma verde, uma branca e uma verde. A linha tá saindo de cá, eu vou entrar ao contrário, na mesma pérola. Passo duas pérolas pra frente, uma verde e uma branca. Aqui onde ficou, eu centralizo essa branquinha bem no meinho da correia e vou costurar aqui, ó. Fiz assim, ó. Vou entrar novamente por dentro dessa número seis. E agora, nós vamos colocar aqui, ó, cinco pérolas de número seis. A linha tá saindo de lá, eu vou entrar ao contrário. Agora, até o final aqui do chinelinho, é tudo com a pérola número seis, né? Estou aqui, eu já vou passar duas pérolas pra frente. Deixo bem centralizado, duas pérolas pra cada lado e uma no meio da correia. A linha tá aqui, ó, eu vou fazer isso aqui para o outro lado. Assim, ó. Quando nós puxarmos a linha, nós vamos fazer isso aqui. A gente vai entrar por dentro da florzinha, vai puxar pra cá a linha. Vamos fazer no mínimo duas vezes, tá? Porque a gente fazendo assim, ó, já centralizamos a florzinha aqui. E temos que entrar dentro da pérolinha número seis de novo aqui, ó, pra colocar o miolinho. Peguei uma pérola número seis e é isso aqui, ó. Em vez de eu ir direto pra lá, eu vou aqui por baixo, ó. Posso passar por dentro aqui, ó. Volto novamente dentro da florzinha, a linha tá saindo daqui, eu vou aqui pro outro lado. Assim. Assim fica bem bonitinha essa trama. Dá umas puxadinhas, vamos ali pro outro lado, ó. E posso entrar novamente dentro dessa aqui pra continuar fazendo. Ó. Já estou aqui, ó. Agora, eu coloco de novo cinco perolinhas, depois coloco o miolo, vou fazendo até o final lá. E depois eu vou mostrar o final pra vocês. Então, aqui, ó, estou terminando. Estou no final. Já coloquei o miolinho, estou com a linha aqui, ó. Agora, eu vou fazer como nós fizemos no outro lado. Com um ponto assim invisível. Eu vou pegar um pouco da borracha e vou sair aqui por cima. Vou fazer isso duas vezes e vou novamente pra baixo. Pra baixo da tira, só em cima da tira. Não vamos pra baixo da correia, assim. E puxo bem firme e corto o excesso do fio. Está prontinho o chinelo. Podem fazer esse chinelo, que é venda garantida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo aí pra mim, deixando o seu like. Comentando embaixo o que que tá achando do canal. Se esse conteúdo foi útil pra você. O que que eu posso dizer pra vocês? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau! E aí Obrigado.